Sobre isso. A senhora garantiu que eu ficasse sabendo. Que bom. Eu vejo que eu só tenho outro filho preocupado. Muito preocupado com a senhora. Só que esse não vai economizar um centavo. Vai, garota. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? Mas parabéns, Regina, por ter um filho tão maravilhoso. Já estou dizendo isso. Se está achando que preparei tudo isso de propósito, está enganado. Sinto muito que sua maldade o faça acreditar em outra coisa. Ah, agora a maldade é minha, né? Agora eu sou um homem maldoso. É isso que eu estou dizendo. Sobre a minha mãe. Sobre a minha mãe. O que eu faço com a minha mãe ou deixo de fazer não é da conta de ninguém. Muito menos da sua. Eu estou vendo, senhora, a educação que deu para o seu filhinho. Seja amável, rapaz. E me solte. Já que está tão interessado na vida familiar da minha mãe, eu quero que fique sabendo que ela tem mais de um filho bem-sucedido nos negócios. Ah, é? Um filho bem-sucedido nos negócios. Pode me soltar, por favor? Ou, se você quiser, pode usar sua força bruta. Isso faz parte do show. A senhora preparou esse show, não foi? Filho, por favor, vamos embora. Você ouviu sua mãe. Vamos. Vamos, tesouros. Não se misturem com essa gentalha. Todo mundo trabalhando. Olha... Vamos.